Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos continuar nosso quadro de carros que ninguém quer nem de graça. Hoje os carros são de origem francesa, então não esquece de deixar o like porque é isso que vai fazer a gente continuar esse quadro aqui no canal. E claro, compartilha com seus amigos que gostam de carro também. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Número 1, Peugeot 206. O compacto da marca francesa começou a ser importado em 1999 diretamente da França e logo na sequência da Argentina. Inicialmente ele tinha três versões, a Soleil, Passione e Rally. Mas foi lá em 2001 que ele começou a ser produzido aqui no Brasil com o motor 1.0 da Renault que equipava as versões Selection e Soleil. E nessa mesma época o motor 1.6 passava a ser 16 válvulas, atingindo até 110 cavalos. No ano de 2002 chegou a série especial Quicksilver, exclusiva na cor prata e com duas portas. No ano seguinte, em 2003, o motor 1.6 passou a ser fabricado aqui no Brasil também. E foi em 2004 que chegou o velho conhecido 1.48 válvulas de 75 cavalos para substituir esse motor 1.0 16 válvulas. E em 2005 o motor 1.6 passou a ser flex, atingindo agora 113 cavalos com etanol. No mesmo ano ganhamos a versão especial Holiday. E no final do mesmo ano o motor 1.4 também passou a ser flex, agora atingindo 82 cavalos. Já em 2007 chegou uma das minhas favoritas, a série Moonlight limitada a 3.600 unidades. Essa aqui era equipada com teto solar. No mesmo ano chegava a versão Allure, que tinha interior de Fellini com motor 1.6 e 6 válvulas flex. Além disso tivemos a versão automática, com motor 1.6 e 6 válvulas e câmbio de 4 marchas àquele velho e bom AL4. Que vamos concordar que de bom não tinha nada. Em agosto de 2008 era lançado o novo 207, que nada mais era que o mesmo 206 com a frente trocada. Independente disso a Peugeot continuou fabricando a linha 206, agora somente com motor 1.4 e numa versão sem nome. E eu lembro que até vendeu bem viu, eu lembro que bastante gente foi buscar essa versão. Que era um carro relativamente barato e moderninho né, querendo não design sempre foi um diferencial do 206. Mas não demorou muito e em novembro de 2009 foi encerrada a produção da linha 206 no Brasil. Agora que vocês já sabem toda a trajetória do carro aqui no Brasil, vamos considerar algumas coisas que podem fazer esse carro um carro que ninguém quer na sua garagem. Vamos então começar pelos pontos negativos. A primeira dela é a questão de manutenção em peças caras. Apesar de com o passar do tempo ter se popularizado a mecânica desse carro, uma peça ou outra sempre foi mais cara do que concorrentes como o Gol, tá aí qualquer outro carro aí popular de entrada. Então todo o refinamento que o 206 tinha frente a concorrentes, acabava vindo a conta um pouco depois. O segundo ponto negativo era a questão de câmbio, que tinha o comando por varão que ocasionava aquela imprecisão né, aquela coisa chata de engatar as marchas. Outro ponto negativo é que por muitos anos sim teve escassez de peças paralelas, e além disso a mão de obra não especializada. Hoje o 206 não é nenhum segredo mais pra mecânicos, mas por muitos anos sim teve aquela coisa de Ah, o mecânico não sabe mexer nisso, não sabe mexer naquilo, sabe aquele mexânico né, como a gente conhece na internet. Já o quarto ponto eu diria que é o câmbio automático. Sim, o L4 que era problemático, fazia o carro gastar muito, não fazia ele ter uma boa performance. Tudo que a versão 1.6 manual entregava de bom, o L4 conseguia estragar. E se eu fosse escolher uma versão que eu acho que ninguém quer nem de graça, seriam as primeiras 1.0. Apesar de hoje a gente saber que esse motor 1.0 da Renault era um motor sim muito bom, mas na época dava muita dor de cabeça, não era um motor ainda bem equalizado pro Brasil. E acabou que por tanta oferta né, de 2016 usado no mercado 1.4, acabou não tendo mais procura aí do 1.0. Mas nem só de pontos negativos viveu o carro né, então sim ele era um carro muito bonito, tinha um desempenho muito bom, principalmente na versão 1.6 16 válvulas. Ele é um carro com uma estabilidade muito boa e além de ser um carro bem compacto, com um diâmetro de giro pequeno né, diferente do seu irmão C3 que era um saco fazer baliza. Esse carro aqui era muito tranquilo de manobra. Número 2, Renault Kangoo. Saindo agora dos compactos pra chegar numa van ou minivan né, depende aí como você quiser chamar. A Renault Kangoo chegava pra concorrer com Doblô, Berlingo e Partner. As primeiras unidades foram importadas da Argentina com motor sim 1.0 de 59 cavalos. E tivemos também as versões 1.6 de 90 cavalos. Um carro desse tamanho com motor 1.0 que sacanagem hein. Em 2002 chegou a versão Yahoo com motor 1.0 16 válvulas de 68 cavalos, já tinha um acréscimo aí de potência. E ganhava também a segunda porta lateral corrediça. Em 2004 o motor passou a ser 1.6 16 válvulas de 95 cavalos produzido lá no Paraná. Em 2005 recebeu um tapinha no visual e em 2006 chegou a série Sportway, limitada a 350 veículos com motor 1.6 16 válvulas. Já em 2007 a Kangoo ganha o motor 1.6 16 válvulas Hyflex. Outra mudança era a questão de lentes de lanterna e faróis, que agora passava a ser aquele visual cristal né, perdia aquela aparência meio fosqueada. No mesmo ano chegou a versão acesso para transporte de passageiros com deficiência física. Em 2008 ela passou por mais uma reestilização na dianteira e agora com a opção de até 7 lugares. Com baixo sucesso acabou que em 2009 ficou só nas versões furgão. Em 2014 ela passou por mais uma reestilização e foi até assim em 2017, quando finalmente chegou o fim da produção da Renault Kangoo aqui no Brasil. Foram 17 anos de praticamente o mesmo carro só recebendo tapinhas no visual. Sabendo de toda a trajetória, então vamos apontar os pontos negativos que fazem a Kangoo ser um carro que ninguém quer nem de graça. O primeiro ponto negativo eu diria que são as versões 1.0, essas que com certeza ninguém quer nem de graça hoje. Como eu falei, um veículo desse porte com motor 1.0 de 59 cavalos chega a ser bizarro. E até mesmo as versões 1.6 com 90 cavalos não entregam um desempenho lá muito satisfatório para um carro de um porte desse, que entrega tanto para a carga quanto para a família. Outro ponto negativo na versão passageiro, a abertura da tampa traseira, né, era aquela tampona bem grandona, que abria e chegava numa altura ali. Então se a pessoa fosse um pouquinho mais alta já ficaria incomodada, porque como a tampa não podia subir mais, né, para não bater no teto das coisas, ficava atrapalhando um pouquinho. E por último, se eu fosse apontar um ponto negativo, é que o mercado da Doblo sempre foi muito melhor, né. Então como ela sempre vendeu mais, quanto mais vende a líder, menos as pessoas procuram usadas a Kangoo. Número 3, Citroën Xara Picasso. A Xara Picasso teve início da sua produção aqui mesmo no Brasil com motor 2.0 16 válvulas de 118 cavalos. Recebeu em 2002 as séries especiais Brasil e Etoile. Em 2004, a embreagem hidráulica, acelerador eletrônico e motor de 138 cavalos passavam a fazer parte do pacote. Já em 2006, chegava o motor Flex 1.6 e 6 válvulas de 110 cavalos e 113 no etanol. Já em 2007, ela recebeu aquele pequeno tapa no visual e foi assim até 2010, quando recebeu a versão especial Avatar, que era uma que tinha um DVD, né, um monte de frescureira no filme Avatar. No mesmo ano, dois meses depois, chegava a versão Comfort, que era a versão de entrada ali do carro. No ano seguinte, em 2011, chegava a série especial Move, com DVD Player no teto, que era basicamente Avatar ali, sem o direito de filme, né, e eles usavam ali com sistema de som, com comandos no volante, roda de liga leve Aero 15, então era um carro aí bem completinho. No mesmo ano, chegou o fim do motor 2.0 e em 2012, fim da produção, com 106 mil unidades feitas no Brasil. Suas principais concorrentes eram o Renault Scenic, Zafira e a própria Doblô, na versão passageiro. Apesar de ter ficado conhecido como o Picasso aqui no Brasil, né, o nome Xara vinha da família do carro de origem, então a gente tinha o Xara, o Xara Brake e o Xara Picasso. Desses três, só o Picasso mesmo que fez sucesso aqui no Brasil. Então agora vamos apontar os pontos negativos que faz esse carro não ser um carro que alguém quer na sua garagem. O primeiro ponto apontado pelos próprios donos é o isolamento acústico ineficiente. O segundo ponto é a falta de contagiros, um carro tão completo, né, cheio de informação e espaço, né, espaço ali nunca voltou no painel, mas infelizmente não quiseram colocar contagiros nele. Outro ponto negativo é a lanterna traseira, capa do retrovisor e step furtados com uma facilidade incrível. E o quarto ponto é o diâmetro de giro, que é muito grande, esse carro é horrível de fazer manobras, né, como é um carro grandão e a rodinha vira pouco, como todo bom Citroën, o carro é horrível de fazer manobras. O quinto ponto é o coxinho do motor, que é do tipo hidráulico e normalmente acaba, né, tendo vazamentos e aí perde a sua eficiência. Nas versões equipadas com CD Player ele tem um barulhinho que vem, ele não atrapalha o funcionamento, mas um barulhinho ali bem dentro do CD Player que fica fazendo barulho da bandeja. Outro ponto que os donos dizem é a questão de barulhos na parte dianteira, que normalmente são folgas nas buchas de bandeja e pivôs. E por último os barulhos, principalmente nas primeiras versões da questão de portas, né, as portas ali tiveram problema, por ser uma carroceria muito grande, né, muita torção, acabavam fazendo mais barulho do que a gente gostaria. A solução na época era simplesmente colocar um velcro, mas depois a própria montadora pegou e fez um ajuste ali, colocou um pino de suporte e parou com essa barulheira. Claro, tem pontos positivos também, é um carro gigante, é um carro bem confortável, né, a versão 2.0 tem sim um desempenho satisfatório e entrega itens que até hoje as montadoras sofrem pra colocar, que é o ar-condicionado duplo, né, que é um ar-condicionado que tem pros bancos traseiros. Ah, Fernando, mas eu tive um carro muito bom, não sei o que, não sei o que lá. Sim, pode ser um carro que atendeu muitas famílias, como a gente viu, 106 mil carros vendidos é muita coisa. Mas hoje pra você revender um carro desse é muito difícil, exatamente porque ninguém quer, nem de graça. Número 4, Renault Symbol. E que tal um sedã compacto que não tem motivo nenhum pra existir, mas a Renault fez questão de mandar aqui pro Brasil. Sim, a gente tá falando do Renault Symbol, que nada mais é do que uma reestilização do Clio Sedan. Ele chegou importado da Argentina nas versões Expression e Privilege, com motor 1.6 e 6 válvulas de 110 cavalos na gasolina e 115 cavalos no etanol. Já no mês seguinte, ainda em 2009, o motor 1.6 e 8 válvulas de 92 cavalos e 95 cavalos era disponibilizado também. Nessa época, a Renault tinha esse negócio de oferecer tanto motor 8 válvulas quanto 16 válvulas, um ela falava que era mais voltado pra economia e torque, outro mais potência, era uma frescureira ali só pra vender as duas versões. Em 2010, chegava a série especial Connection, limitada a 2.000 unidades de Renault Symbol. Já no ano de 2012, a linha 2013 era oferecida apenas na versão privilégica, com motor 1.6 e 6 válvulas. E no mês de março de 2013, já era encerrada a produção do carro, ficando aí muito pouquinho tempo no nosso mercado e vendendo muito pouco também. No total, foram apenas 28.525 unidades. Seus pontos negativos eram o espaço do banco traseiro, que era bem apertado, já que era um Renault Clio, não tinha muito o que fazer milagre. Outra reclamação dos donos era o comando de câmbio, que era duro, impreciso e com curso muito longo. O terceiro ponto, isolamento acústico, ineficiente, típico ali, né, de carros de entrada. E por último, os pneus de perfil baixo, que são bem vulneráveis, né, era um pneu ali que podia ser um pouquinho mais borrachudo, que ajudaria bastante no dia a dia em um carro desse tipo. Ah, já ia esquecendo, o revestimento do painel central costuma descascar com o tempo, então fique atento aí quando for comprar um carro desses, se já for reprintado, se tá descascando, além, claro, de priorizar as versões com ABS. Apesar do visual não ser lá uma coisa que me agrade tanto, eu ainda acho ele mais bonito do que era o Clio Sedan, que pra mim era um dos mais feios da categoria. Era um carro muito bem equipado, tinha um porta-malas muito bom, o desempenho do 1.6 16W era excelente, o que tornava, sim, um carro com ótimo custo-benefício. Mas isso nunca fez ele ter sucesso, então hoje, né, não tem mais um mercado tão bom, e isso faz ele ser hoje um carro que ninguém quer nem de graça. Até porque na própria linha temos o Renault Logan, que entrega aí praticamente as mesmas coisas e tem mais espaço interno. Número 5, Citroën C5. E claro que não poderia ficar de fora o nosso querido Citroën C5, que foi um dos que inauguraram, né, esse quadro, carros que ninguém quer nem de graça. Em 2001, começava a importação diretamente da França do Citroën C5. Essa geração foi disponibilizada em dois motores, a 2.0 com 138 cavalos inicialmente e 20 kgfm de torque. E a 3.0 V6 com câmbio automático, que entregava 210 cavalos e 30 kgfm de torque. Em 2009, chegava a segunda geração, mantendo o 2.0, agora com 143 cavalos, e deixou de ser importado lá em 2012, vendendo ali num total de 6.480 unidades. Seus principais concorrentes eram Peugeot 407, Chevrolet Omega e Ford Fusion, onde esse último praticamente dominava o mercado. Entre seus pontos negativos está o câmbio automático de apenas 4 marchas, era um carro de um porte muito grande, tinha peso e acabava esse câmbio L4 atrapalhando totalmente o desempenho dele. As peças e a manutenção eram muito caras, principalmente as peças exclusivas do C5, principalmente na questão de suspensão, que tinha um sistema ali todo especial. A desvalorização desse carro, da questão de zero para usado, era absurda, era realmente gritante o tanto que esses carros desvalorizavam. E hoje valem, até que agora com a crise está subindo um pouquinho, mas são carros aí que é muito difícil de revender e por isso o preço vai lá para baixo. E para não sair da tradição, um diâmetro de giro grande também, como todo bom Citroën. Mas sem sombra de dúvidas, é um carro extremamente equipado, principalmente para a época, que era um carro muito completo, um carro extremamente confortável. Essa questão da suspensão, quando está funcionando, você colocava as malas no porta-malas, enchia ali a família, todo mundo, quando você ligava o carro, o carro mesmo fazia um ajuste para não ficar aquele carro raspando, aquele carro que fica com a traseira arriada, ele pegava e fazia o equilíbrio, então o carro sempre estava bem alinhadinho. Tinha um pacote de segurança excelente, era um carro muito estável, e tem a curiosidade da tampa do porta-malas que abria como se fosse um hatch. Isso, claro, falando da primeira geração.